Olá, tudo bem? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. O livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, diz assim, Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Enquanto eu li esta passagem, veio algo muito forte ao meu coração, que os discípulos, eles estavam com o Senhor Jesus dentro do barco. Eles caminhavam com Jesus, mas isso não impediu que uma grande tempestade se levantasse e quase virasse o barco deles. E isso acontece conosco, na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. Ondas altas se levantam e querem nos afogar. Ventos fortes nos assolam e querem nos derrubar. Porém, quando o nosso Jesus está conosco e gritamos por socorro, Ele se levanta e vem nos socorrer. Ele dá ordens e as circunstâncias mudam. Ele fala e a tempestade se acalma. Num ar mar agitado, que não se aquiete diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, vamos nos certificar que não estamos entrando neste barco sozinhos. Porque isso é o que vai fazer a grande diferença na nossa vida. Tempestades sempre vão se levantar. Lutas sempre vamos ter nas nossas vidas. Mas o que realmente vai fazer a diferença é com quem nós vamos enfrentar. Com quem? Quem vai estar do nosso lado? Se você convidou o Senhor Jesus para entrar no seu barco, no barco da sua vida, fique tranquilo. O barco vai até balançar. As ondas podem até tentar te afogar. Mas, com certeza, não vai afundar teu barco. Quem está seguindo com Jesus está plenamente seguro. Amém? Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.